Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal onde você fica bem informado de tudo de mais importante que acontece no mundo do Nintendo E parece que português do Brasil faz parte de grandes planos dentro da Nintendo Sim, a gente pode esperar mais, vamos discutir sobre isso A direct de ontem deu um indício muito forte de que o próximo videogame da Nintendo vai vir em 2024 E eu vou explicar essa teoria aqui pra vocês Quero trazer pra vocês também resumos sobre a Nintendo Direct, tudo que rolou e também do que rolou de diferente no Japão E olha, tem coisas novas que vocês assistiram e não sabiam Então fica aí até o final porque a Microsoft falou que gostaria de ver Call of Duty no Nintendo Switch, meu irmão Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje Então já vai deixando aquele like maneiro aqui no vídeo, inscreva-se no canal pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo Ativa esse sininho de notificações aí pra vocês não perderem os vídeos aqui no canal, é muito importante Começando aqui pelo Switch Brasil, amigos Olha só, depois da apresentação da Nintendo Direct, a Nintendo confirmou que alguns dos jogos que foram apresentados vão estar em português do Brasil No caso, eles confirmaram dois jogos na sua página oficial do Instagram E todos os funcionários da Nintendo Latino América começaram a compartilhar, vou mostrar isso aqui pra vocês também O primeiro deles foi o Nintendo Switch Sports, né, que foi anunciado com localização pra português do Brasil Se você entrar na página oficial da Nintendo agora, você vai ver que tá escrito português lá E esse português não é de Portugal, é português de Brasil mesmo, oficialmente confirmado pela Nintendo O que é muito bacana porque a gente nunca via isso acontecendo Na última Nintendo Direct que a gente teve lá na E3, foi quando a gente viu o Mario Party Superstar ser anunciado E descobriu que ele tava em português do Brasil, né, depois em outras apresentações não aconteceu mais isso Agora, logo de cara, na primeira apresentação do ano, depois do Bill Vanzil, que é o diretor da Nintendo pra América Latina Prometeu que eles iam continuar o bom trabalho E ele falou isso logo depois de ter falado sobre a importância da localização pra português do Brasil Que ele ia continuar com o bom trabalho, né, da Nintendo Em 2022, deu a entender que eles iam continuar com as localizações E de fato, tivemos a primeira apresentação com nove jogos anunciados E dois pra português do Brasil Dois jogos da Nintendo pra português do Brasil, cara Tá aumentando a quantidade Eu sei que muitas pessoas vão dizer Ah, aqui vai comemorar a Nintendo fazer o mínimo Sim, cara, porque finalmente eles estão começando a fazer o que a gente vem pedindo há tanto tempo Ainda tá longe do ideal? Tá longe do ideal Eu vou conversar sobre isso com vocês agora Mas, isso tá acontecendo A gente tá vendo que o movimento realmente tá acontecendo Que é algo que eu venho falando com vocês há muito tempo E que é algo que foi crucial de acontecer Por causa dos movimentos de fãs, cara Então isso é muito importante O outro jogo foi o Mario Strikers Battle League, cara O que eu achei muito bacana Porque é um dos jogos favoritos ali da era do Gamecube E ele vai estar em português do Brasil também Confirmado pela própria Nintendo Valeu, Switch Brasil aí, pelas matérias Eu quero agradecer também, cara O Lucas Silva, que me mandou esse tweet aqui Que eu achei bastante interessante Essa aqui é a Pilar Poiblita Vocês devem conhecê-la pelas apresentações Do canal da Brasil Game Show Nas apresentações oficiais da Nintendo No canal da Brasil Game Show E ela é maravilhosa Eu conheci ela na última Brasil Game Show Que teve também, né Presencialmente em 2019 E ela fala oficialmente, né As apresentações Fala sobre os jogos E ela ficou feliz, né Compartilhando ali Que o Nintendo Switch Sports E o Mario Strikers Battle League Estavam em português do Brasil Tanto que ela mandou aqui uma carinha feliz E a bandeirinha do Brasil Porque ela sabe que os fãs pedem muito Então ela ficou feliz com isso E olha que interessante Porque não foi apenas ela postar isso Mas olha quem que curtiu a postagem O próprio Doug Bowser O presidente da Nintendo of America Isso aqui, cara Eles comemorando que tá português do Brasil Eles falando com o público brasileiro diretamente Eles... Cara, isso aqui é exatamente A resposta que os fãs pediram Quando a gente fez as movimentações lá Pedindo pra português do Brasil Quando vocês foram lá Colocaram nos comentários do Instagram Desde o início que a Nintendo começou A ter ali as postagens Pro público brasileiro mesmo No Facebook do Instagram Vocês lá Por favor, quero legenda pra português do Brasil Toda essa movimentação Tá resultando nisso aqui A Nintendo lá não responde Especificamente Olha, nós ouvimos não sei o que Mas eles começaram claramente A entender a importância disso Tanto que não apenas começaram O movimento interno Pra poder trazer isso pros consoles Mas também estão aqui Comemorando junto com os fãs Olha só que legal Tem português do Brasil Vocês já viram a Nintendo Fazendo isso com alguma outra Linguagem do mundo? Se vocês viram Deixa pra mim aqui Se a Nintendo da Holanda Postou lá Olha, vai ter em holandês Sei lá Porque nos últimos anos A Nintendo vem expandindo A quantidade de linguagens Dos seus jogos Tá? Tipo, nos últimos anos mesmo É claro que Português do Brasil Tá acontecendo agora Mas a gente não tinha Essa quantidade todas De linguagens Que a gente vê agora Na época do Wii U Por exemplo Então é interessante Ver isso acontecendo É super bacana E indica que realmente É um movimento grande Dentro da Nintendo Ainda não é hora De comemorar 100% Porque tá longe ainda Falta a Nintendo Traduzir os jogos Que realmente a gente Precisa muito de texto Como por exemplo O Xenoblade Chronicles 3 Que aparentemente Não vai ter português O que já era esperado Infelizmente E vários dos outros jogos Que foram anunciados Por exemplo Zelda Breath of the Wild 2 Como eu falei pra vocês Eu não espero Que ele vai ser anunciado Em português do Brasil Galera Não criem essa expectativa É possível Que o português do Brasil Seja colocado Em uma atualização futura Sim Eu já falei pra vocês Que o Breath of the Wild original Teve duas atualizações De línguas Eu acredito Que se for ter português do Brasil Vai vir nessa segunda Atualização de língua Possível Pro Breath of the Wild 2 Não de lançamento Eu não acho Que a equipe da Nintendo Ainda tá pegando jogos Grandes Desse jeito Como vocês podem ver Eles estão pegando jogos Mais simples Tiveram o Mario Party Superstars Agora o Mario Strikers Battle League O Nintendo Switch Sports Todos os jogos de mobile Que estão vindo Mas está rolando um movimento Toda hora eu posto uma notícia De que a Nintendo Tá contratando gente nova Lá dentro Então tá acontecendo galera É questão de tempo agora Da equipe se estabilizar Aumentar de tamanho também E começar a tomar Mais responsabilidades Desse tamanho Então muito legal isso aqui Tô bastante feliz com isso Valeu aí todo mundo Que mandou as informações Agora outra coisa Muito interessante Que eu acho que muitos de vocês Talvez não tenham percebido Mario Kart 8 Deluxe Recebeu esse anúncio Da DLC Que adiciona 48 pistas Que é uma quantidade Insana né O valor disso Vai ser 128 reais O que dá ali Coisa de 2 reais Por pista E quem assina O pacote de expansão Do Nintendo Switch Online Assim como a gente tem A DLC do Animal Crossing Agora vai ter essa DLC Também né Disponível Do Mario Kart 8 Deluxe Enquanto assinar o serviço Tá Agora O que pouca gente Parou pra pensar É o seguinte Todo mundo tava esperando O Mario Kart 9 ser anunciado Muita gente tava esperando isso Tinha rumores em relação a isso Mas o que aconteceu Ao invés disso Provavelmente as informações Que os insiders tinham Tava meio tipo assim Vai ter Mario Kart na apresentação Vai ter Mario Kart Todo mundo já assumiu Que ia ser um novo Mario Kart Mas não Era um mega update Pro Mario Kart 8 Deluxe Sério O 48 pistas é insano É um mega update isso aqui Mas não foi Mario Kart 9 Ainda deve estar muito longe O Mario Kart 9 Mario Kart 8 é disparado O jogo mais vendido do Nintendo Switch O jogo mais vendido De qualquer plataforma Pra ser bem exato Jogo exclusivo Obviamente Não um jogo multiplataforma Porque daí você coloca Enfim Vocês entenderam o que eu quis dizer Acontece que essas atualizações Como vocês podem ver aqui Vão ser entregues Igual Super Smash Bros Em 6 partes diferentes Nesse caso aqui Então a primeira parte Ela vai começar agora Já dia 18 de março A data pra primeira parte Que vai incluir aqui As copas Eu achei legal isso aqui também Que pouca gente reparou Que agora a gente tem Itens novos pras copas Então a copa Do Golden Crown Mushroom O cogumelo de ouro Do Mario Kart E também Daquele sininho de dinheiro Do Super Mario 3D All Stars E aí a parte 2 Vai ser a copa do Nabu E a copa do Propeller Mushroom Aí é do Rock Mushroom De pedra Do Super Mario Galaxy 2 E da Luazinha Aí a parte 4 Vai ser da maçãzinha E daquele item de boomerang E a parte 5 A peninha E a Double Cherry Que eu achei super legal A parte 6 Aquele cogumelo do esquilinho E por último A copa do casco azul Que essa aqui sim Deve ser braba né mano Então são 6 partes Que vão ser entregues Até final de 2023 Final de 2023 Isso aqui Totalmente Não significa Confirmação nenhuma De que a Nintendo Não vai lançar Nenhum videogame novo Antes disso Mas é um indício Muito forte De que ela vai continuar Dando suporte A esse jogo Que é um jogo Extremamente importante Pra vender Nintendo Switch Até o final de 2023 O que pra mim Indica Que a Nintendo Ela não tem plano De lançar um novo console Até 2024 Eu acredito então Que por causa disso aqui Por causa desse suporte Até 2023 Mais especificamente Até o final de 2023 Pra Mario Kart 8 Deluxe Indica Que a Nintendo Ela não vai lançar Um Mario Kart 9 Antes disso Acontece que o Mario Kart 8 Vocês já sabem Que é um jogo de Wii U Ele é muito antigo já Então 10 anos depois Eu acho que é quando A gente vai ver O Mario Kart 9 E eu não acho Que esse jogo Vai vir pro Nintendo Switch Se ele vier pro Nintendo Switch Vai ser cross-gen Igual o Breath of the Wild Foi Mas Mario Kart 8 Mario Kart é a franquia Mais vendedora De videogames Da história Ela é a franquia Que mais vende videogames De todas Então faz muito sentido Que a Nintendo Ela queira apostar Em um Mario Kart 9 Pra um novo videogame Em vez de colocar Um Mario Kart 9 Ainda no Nintendo Switch Eles preferiam não colocar Um conteúdo De um jogo inteiro novo No Nintendo Switch Até mais um pouco Do que lançar Um Mario Kart 9 Então eu acho que Essa é a estratégia Da Nintendo Eu acredito que Provavelmente assim Como o Mario Kart 8 Veio pro início Do Nintendo Switch Porque a Nintendo Sabia que ia vender Muito videogame Eles devem fazer A mesma coisa Então a line-up Do próximo videogame Ali Vai ter um Mario Kart 9 Muito provavelmente Em 2024 Essa é a minha expectativa Eu acho que isso aqui Deu um indício Muito forte disso E eu acho que a gente Pode esperar a mesma coisa Pra o Metroid Prime 4 Vindo cross-gen Assim como O Zelda Breath of the Wild Veio Pro Nintendo Switch E pro próximo console Também da Nintendo Pra mim É um indício Muito forte disso Eu quero saber O que vocês acham Dessa lógica Deixa pra mim Aqui nos comentários A opinião de vocês Pra mim faz bastante sentido isso Agora vamos dar uma olhada No que foi anunciado Na Nintendo Direct Tanto dos Estados Unidos Quanto do Japão E as coisas extras Que eu quero mostrar Que talvez vocês tenham perdido Eu vou pegar essa matéria Do Kotaku Que fez aqui Um round up Com todas as notícias A gente teve Um Musou Sendo anunciado De Fire Emblem Three Houses É tipo um Hyrule Warriors Age of Calamity Só que de Fire Emblem Three Houses Dentro daquele mundo Pra expandir aquele mundo E até mesmo Encantar as pessoas Com aquele mundo riquíssimo Que a Nintendo criou Só que com Uma história Que seja de ação E não de RPG Que acaba afastando Bastante gente Então achei legal Esse anúncio aqui Começou bem Não era o novo Fire Emblem Que a galera tava esperando Mas ele deve chegar em breve No Man's Sky Absolutamente inesperado Um anúncio de No Man's Sky Pro Nintendo Switch Porque esse é um jogo Gigantesco Com muito conteúdo Um jogo Absolutamente excelente E ele tá chegando bonito Muito competente No Nintendo Switch Cara Os gráficos dele ali Pelo que foi mostrado No trailer Claro que não se compara Com os gráficos No Playstation 5 E no PC Mas tá muito bonito Isso aqui vai ser Um baita de um jogo No Nintendo Switch Porque ele é um jogo Expansivo É um jogo Que você vai se dedicar a ele E o Nintendo Switch É uma plataforma perfeita Pra isso Pra você levar pra qualquer canto Então muito legal isso aqui Mario Strikers também Um belíssimo anúncio Vocês já devem ter visto Nas redes sociais É um dos meus jogos Favoritos do Nintendo Switch Ou melhor Do GameCube Do Nintendo Wii Eu tô muito feliz De ver ele vindo Pro Nintendo Switch Com suporte a 8 jogadores Local Igual Super Smash Bros Então vai ser um baita jogo Pra parties aí Festa com os amigos em casa Chrono Cross Remaster Foi anunciado Pra todas as plataformas Não apenas do Nintendo Switch E o gráfico dele Eu achei interessante Que me pareceu Que é bem o estilo De coisa que a Nintendo Podia fazer Por exemplo Com batem kaitos Então isso aqui Foi um baita de um anúncio Também O Wii Sports Tá recebendo uma sequência No Nintendo Switch Com vários jogos novos Tem um jogo de vôlei novo Usando controle de movimento Tem um jogo de futebol Que inclusive Depois de um update Você vai poder colocar Um strap na sua perna Com o Joy-Con E chutar a bola Com a sua perna Parece os controles de movimento Muito legais Isso aqui vai ser gigante Isso aqui vai vender Nintendo Switch A rodo Cara O Nintendo Switch Já vende demais Isso aqui Vai fazer o gráfico dele Que tava começando a cair Subir novamente Escreve galera Isso aqui vai ser gigante Pro ano de 2022 No Nintendo Switch Cara Vai continuar dominando Aí o mercado E eu realmente acredito Que o Nintendo Switch Tem chance de passar Até mesmo O Playstation 2 Cara E se tornar eventualmente O console mais vendido De todos os tempos ali Daqui a uns Quatro anos talvez Porque a Nintendo falou Ele tá no meio Do seu ciclo de vida Mesmo que ela lance Um novo console Ela não vai largar O Nintendo Switch Então eu acredito Que ele vai continuar Vendendo bastante Porque é bizarro Isso aqui mano Ainda mais quando Eventualmente Sei lá Daqui a dois anos O Nintendo Switch Cair de preço Isso aqui vai ser Um baita De uma coisa Que a Nintendo Pode adicionar Num bundle Do Nintendo Switch Pra poder vender ele Com isso aqui Vai vender pra muita gente Que gostava Do Wii Tá sentindo falta Sério Vai vender demais Isso aqui Xenoblade Chronicles 3 Impressionante Muito legal Ele tá com um mundo Bem mais expansivo E me deu uma vibe Do Xenoblade Numerados O Chronicles E o 2 Só que com um pouco Um quezinho do mundo Ali Dos Numerable Chronicles X Gostei bastante disso Parece que tem Formas novas De você explorar o mundo Também E não apenas a pé Muito legal Cara Mother Earthbound Ou melhor Earthbound E Earthbound Beginnings Foram adicionados No Nintendo Switch Online Vocês já podem jogar Hoje mesmo Esse jogo E eu achei muito legal Cara Que o próprio Toysan Criador da série Ele fez Dentro ali Do tweet da Nintendo Isso aqui Era uma das coisas Que eu queria mostrar pra vocês Uma mensagenzinha Agradecendo aos fãs E falando como ele tá feliz De que a série Não morreu Que os fãs Continuam com amor Pela série E que mais pessoas novas Vão poder curtir Essa série Então é legal O Nintendo não ter esquecido Quem sabe a gente não vê De fato a sequência Finalmente vindo pro ocidente Isso aqui foi bem legal Bem fofa a mensagem dele Ele é um velhinho muito fofo Olha que legal isso aqui Ele é bem legal Eu queria que ele aparecesse Um pouco mais até Mas bem legal Eu vou deixar o link Dessa postagem aqui Na descrição Pra vocês poderem ver também A DLC Que eu já falei pra vocês Que vai estar incluso também Portal E Portal 2 Foi um anúncio Absolutamente incrível E muito importante Porque a Valve Acabou de lançar O Steam Deck Então eles poderiam Deixar exclusivo Esses jogos lá Pro portátil deles Mas não Eles lançaram também Pro Nintendo Switch É um dos melhores jogos Ever É um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida Eu amo Portal E Portal 2 E o legal é que vai ter Multiplayer local E online Então vai dar pra jogar Tipo split screen Eu tô louco pra jogar Esse jogo com a Mario Por exemplo E vocês vão poder jogar online Também com a galera Com quem vocês quiserem Então isso aqui foi Um baita de um anúncio É um jogo incrível Pra biblioteca do Nintendo Switch Tá E é um pacote que vem Com os dois E com preço justo Se não me engano Tá R$19,99 Preço justo Uma demo de Triangle Strategy Vocês já podem jogar E a demo tem três capítulos É bastante conteúdo Pra poder jogar Então aproveitem aí Joguem De grátis É sempre bom Live Alive Cara Eu fiquei extremamente Impressionado Esse jogo aparentemente É um precursor De Chrono Trigger E eu achei muito lindo O visual clássico Totalmente remasterizado Que eles fizeram Aparentemente É um jogo Que foi muito influente Ele nunca tinha vindo Procedente também Esse aqui Cara Eu vou jogar muito Esse jogo Porque tá muito legal Noa 1 e 2 Deixou algumas pessoas piradas Que foi anunciado também Pro Nintendo Switch Então foi um bom anúncio Kirby and the Forgotten Land Tivemos mais detalhes Ali o Kirby Tem novas habilidades Não apenas roubar O poder dos inimigos Mas também agora Ele pode controlar objetos O que vai deixar A dinâmica do jogo Super divertida Igual no Mario Odyssey Então achei super legal Isso aqui E esses remakes aqui De Front Mission 1 e 2 Foram Não conheço direito Esses jogos Agora Splatoon 3 Teve um detalhe Bastante interessante Eles mostraram Um pouco mais Sobre o Salmon Run E dentro do trailer Se vocês acompanham O meu Twitter Vocês devem ter visto Que eu compartilhei isso aqui No trailer Tem um QR Code Escondido Na tela Ali em cima Bem nessa parte Da gameplay Tem um QR Code É verdade Eu já chequei isso Acontece que esse QR Code Se você consegue Ler certinho O que tá escrito Tá escrito Dia 18 de agosto De 2022 O que é muito provavelmente A data do jogo Eles não esconderam Aquilo ali à toa Com essa data Então tá ali 18 de agosto de 2022 É muito provavelmente A data onde vai ser lançado O Splatoon 3 Fiquem sabendo aí Essa antes de todo mundo Porque eu acho que Pouca gente ficou Sabendo disso aqui E agora que tá começando A pipocar na internet Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp Ganhou uma data oficial Pra dia 8 de abril Vai ser um jogo legal Metroid Dread Ganhou update gratuito Vocês já podem baixar aí Tem um modo difícil E um modo fácil E um modo mais difícil ainda Que você morre com um golpe E ele vai ganhar Um outro update gratuito Com um modo novo Que é o modo de Boss Rush Que eu achei bem legal Muito bom Esse update aqui De Metroid Dread E aí tem os anúncios Da eShop japonesa também Mas eu quero recomendar Que vocês entrem aqui No canal Anselmo Koh Ele fez uma paródia Com o Nintendo Direct Em uma música E ficou muito da hora Eu não posso ficar Passando muito direto Porque senão Eu vou tomar flag aqui Mas ficou muito legal A paródia que ele fez Recomendo vocês assistirem Eu vou deixar aqui Na descrição pra vocês Tá bom? A apresentação foi tão bombástica Que a Nintendo Ela entrou nos assuntos Do momento de Portugal Do Brasil Do mundo inteiro E com vários dos seus jogos Não apenas tipo Com a hashtag Nintendo Direct não Mas também com o Sports Com o Mario Strikers Com o Kirby Com tudo mano Foi bombástica Essa apresentação E foi muito importante Pra vários públicos diferentes Não foi importante Apenas pra Nintendo Cara Então pra quem gosta Tipo de alguns jogos específicos Ou de Zelda Zelda vai lançar no final do ano Quem tava com a expectativa De ver Zelda Tava simplesmente Com a expectativa errada Tá? Aí na eShop japonês Eles anunciaram Esse jogo aqui Loop 8 Que me deu uma vibe De como se fosse um RPG De Your Name Eu achei muito linda A arte desse game Super legal É um jogo onde você tá preso Num loop temporal ali Tem uns templos japoneses Uma jogabilidade De RPG De turnos ali Com animações bem maneiras Eu achei legal Esse jogo Eu queria que ele viesse Pro ocidente Que eu queria testar ele Eles anunciaram Esse jogo de mistério Que é filmado Com imagens de pessoas reais Eu achei interessante também Esse jogo Ele vai vir É um jogo mais caro Quase 80 dólares O preço dele Convertendo o ien 70 dólares por ali Mas é um jogo de mistério Bem interessante Eles anunciaram Esse jogo maluco aqui Taiko Não sei das quantas Que eu não conheço direito Mas é um jogo clássico aí Que tá vindo pro Nintendo Switch Não sei se vocês Tem conhecimento desse game Outro jogo Que eles anunciaram Foi um outro Musou Que não é o Musou Do Fire Emblem Que a gente viu Tem um outro Que eles anunciaram Também um jogo de ação Nesse mesmo estilo Que vende bastante no Japão Voice of Cards Ganhou uma data agora Pro Japão também No dia 17 de fevereiro Eles anunciaram O Shokobu GP Que é um jogo de kart Esse aqui deve vir Pro ocidente Eventualmente Eu acho Tem o Cloud Tem tudo mais Update ali Nesse game E aí uns outros RPG Não dating sim Mas esses visual novels Que são bem populares No Japão Eles anunciaram também Assim como um jogo De baseball lá Diferente daquele Que a Nintendo anunciou No ocidente Parece ok também Kimetsu no Yaba Esse a gente viu E esse 13 Sentineus Aqui A Aegis Rim Que é um jogo De robozinho lá Que sei lá mano Sei lá É um jogo de apocalíptico Ali de RPGzinho Que a personagem dela Sumona uns robôs gigantes No meio da cidade Sei lá Esse aqui eu acho Que eu não jogaria não Mas até que parece interessante Pra quem curte esse gênero Olha lá o robôzão gigante Que eu falei Enfim Essas foram as diferenças Da eShop Da Nintendo Direct Japonesa também Eu sempre gosto de cobrir Aqui no canal Afinal de contas Com ele no Japão Né meus amigos Não vamos perder A essência aqui Quer saber a opinião de vocês Se teve algum jogo japonês Que interessou vocês Deixa pra mim aqui nos comentários Ah uma coisa legal Pra quem já tá jogando Earthbound Entra no Nintendo Switch De vocês Vocês podem ver esse QR Code Ou então usar também Aqui no próprio canal Aponta o celular aí Pra tela E vocês vão encontrar Um guia Que a Nintendo Ela liberou gratuitamente Que era o guia original Né De estratégia de Earthbound Pra ajudar as pessoas A passarem ali das fases Eles liberaram gratuitamente Pra todo mundo poder utilizar Agora que o jogo Tá disponível No Nintendo Switch Online Que eu achei bem legal Agora essa aqui Foi bombástica pra mim Galera Notícia do Nintendo Life A Microsoft Ela quer Call of Duty No Nintendo Switch Cara eu peço isso Desde 2018 Eu acho que eu tô pedindo isso Porque eu gosto De Call of Duty pra caramba E agora a Microsoft Comprou a Activision Blizzard E eles tem o poder De fazer isso E eles falam junto Com outros jogos populares Da Activision Blizzard Eles querem trazer Esses games pro Nintendo Switch E aí o comentário Que foi feito foi Traga pra mais pessoas Leve pra mais plataformas Olha os comentários deles Eu achei maravilhoso isso Cara Uma chance agora De Call of Duty Vim Vim pro Nintendo Switch Que vai vender muito bem Uma das coisas Sobre as quais Estamos sendo muito claros À medida que avançamos Com a revisão regulatória Dessa aquisição Da Activision Blizzard É que grandes títulos É que grandes títulos Como Call of Duty Da Activision Blizzard Hoje continuarão disponíveis No Playstation E gostaríamos de trazer Para o Nintendo também Gostaríamos de trazer Outros títulos populares Que a Activision tem E garantir que eles Continuem disponíveis No Playstation E que fiquem disponíveis Na Nintendo Sim mano Por que que só agora Eles tão pensando nisso Pelo amor de Deus A maleta preta da Sony Tava tão cheia de dinheiro Assim mano Não é possível isso cara A Activision Blizzard Precisou ser comprada Pra gente ouvir algo Desse jeito mano Pelo amor de Deus Aí eles falaram A primeira aquisição Feita após a Stallion Adela Se tornar CEO Foi do Minecraft Isso foi em setembro de 2014 E o que fizemos Com essa aquisição Acho que é um indicador Claro do que queremos fazer Com a Activision Blizzard Minecraft foi pra tudo Que é plataforma né Cara e muito atualizado Ou seja Investir ainda mais Em inovação Trazê-la pra mais pessoas E trazê-la pra mais plataformas Torná-las ainda mais úteis E esperançosamente agradável Para as pessoas Que as utilizam né Os jogos Então pô Muito bom Muito bom Tô muito feliz com isso Parabéns Microsoft Era isso que eu queria mesmo Da compra da Microsoft Backstay Vision Blizzard O resto das coisas Eu não me importo muito Mas trazer mais jogos Pro Nintendo Switch Eu me importo bastante Tô feliz que eles Fizeram basicamente Um anúncio desse E pra fechar meus amigos Mais uma notícia aqui Do portal Project N Que é o portal de Nintendo Qual faço parte Recomendo que vocês Acompanhe as notícias por lá Anunciada a série de campeonatos De Pokémon Unite Campeonatos oficiais tá Então Através da página oficial A Pokémon Company Anunciou a série de campeonatos De Pokémon Unite E vai contar com mais de Um milhão em prêmios Incluindo 500 mil Em campeonatos No Mundial E o Brasil Tá na lista Das regiões participantes Vai ter um baita De um prêmio Pra quem vencer O campeonato Que vai acontecer aqui no Brasil Pra ser classificado Pro mundo também Inclusive tá aqui ó América do Sul Vai ser um país Uma equipe participante Que vai poder ir pro Mundial Cada região tem uma Quantidade diferente De participantes ali A Europa Que tem todos esses países Aqui vão ser só dois E as partidas Vão começar Vão ser de fevereiro Muito bacana Acompanhem as partidas E vocês vão conseguir acompanhar Seguindo o Twitter Lá Arroba Coelho no Japão E Eu vou deixar esse Twitter No final aqui da descrição Também E esse meus amigos Foi o Coelho News de hoje Eu espero que vocês tenham gostado De todas as informações Que a gente trouxe aqui Teve muita coisa interessante Pra gente poder discutir Quero saber a opinião de vocês Deixa pra mim aqui nos comentários Se você curtiu Deixa um like aqui nesse vídeo Inscreva-se no canal Coelho no Japão Pra ficar por dentro de tudo Sobre o universo Nintendo Ativa o sininho de notificações Pra vocês não ficarem por fora Das outras produções legais Que a gente traz aqui no canal Porque tem muito conteúdo Aqui no canal Coelho no Japão Rolando um sorteio De Pokémon Legends Arceus Lá no perfil Do Nintendo Switch.brasil Tá galera Tá aqui ó Esse é o sorteio Do Pokémon Legends Eu vou deixar o linkzinho Dele na descrição Pra vocês também Poderem participar Aí vocês seguem a gente lá E vão poder de repente Ganhar o Pokémon Legends Tá bom? E tudo isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido O Coelho News de hoje A gente se vê no próximo vídeo Sejam sempre legais com as pessoas Porque isso é muito importante Pra nossa comunidade Se manter sempre unida Assim do jeito que ela é Um tapa na pata do Coelho E até a próxima Valeu!